Vamos agora acionar a reportagem da Band Vale FM, Raiane Brancati conosco para falar sobre os focos de incêndios aqui na cidade, na cidade não, no estado de São Paulo, porque esse número quando chove cai, depois volta a aumentar, continuamos nessa tendência com o tempo seco, Raiane, bom dia pra você. Bom dia, Lopato, Sabino, pois é, eu tenho que ser com que calor esse novo alerta da Defesa Civil faz com que tenha mais focos de incêndio, infelizmente, nessa alta nas temperaturas. A Defesa Civil, no último balanço divulgado hoje pela manhã, informa que no estado de São Paulo, até o momento, seis municípios com ocorrência de incêndio em andamento, um inclusive sendo utilizado um helicóptero no combate ao fogo. As ocorrências aqui na região do Vale do Paraíba são registradas em São José do Barreiro, que é a região que precisa do uso do helicóptero, aparecida na região de Franca, patrocínio paulista, também com início de focos de incêndio, região de Ribeirão Preto, em Serra Azul, aí também a população sofre com as queimadas, na região de Campinas, em Bom Jesus dos Perdões, na região de Guarulhos, em Santa Isabel. Segundo a Defesa Civil, ao longo da manhã serão avaliados o uso também de outros helicópteros em outros pontos nessa região. O Vale do Paraíba, que é a região de onde eu falo, onde fica a banda do Vale FM, é a região do estado de São Paulo com o maior número de focos de incêndio ativos nesta manhã. De acordo com um boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual, São José do Barreiro, na Serra da Bocana, tem cinco focos ativos. Áreas de difícil localidade, de difícil acesso pela Defesa Civil é uma área que conta com o helicóptero Águia, que realizou 105 lançamentos na data de ontem e despejou mais de 40 mil litros de água em toda essa região. As equipes, elas trabalham na construção de aceiros. O que seria esses aceiros? É uma delimitação para que o forro não se propague. O helicóptero segue no combate nesta manhã, então na nossa região toda do estado pode ser que em outras regiões também se use o helicóptero da Defesa Civil do estado. A região de Aparecida, na manhã de hoje, o balanço da Defesa Civil dava conta de um incêndio em vegetação na proximidade da Fazenda da Santana, uma área protegida pelo Santuário Nacional. Mas, de acordo com informações que nós obtivemos agora há pouco do Corpo de Bombeiros, esse fogo foi controlado. A área queimada foi de aproximadamente 80 mil metros quadrados, que para ouvintes entender melhor, pessoal, equivale a 11 campos de futebol. Então, toda essa movimentação, nós estamos em contato constante com a Defesa Civil paulista, justamente para ver essa situação, mas esse alerta da Defesa Civil, dessa onda de calor, coloca todo o estado nesse alto índice de incêndios também, infelizmente, na nossa região. Já está difícil a respiração por conta da baixa umidade do ar, agora também por conta da fumaça das queimadas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Paiane, por favor, alguns desses incêndios estão provocando problemas nas estradas aí do Vale do Paraíba, Ayrton Senna, Dutra ou não? Não, segundo, sabendo a Defesa Civil, esses incêndios são em áreas de matas mais afastadas. Não tem informação, nem a confirmação da Defesa Civil, porque quando eles emitem um boletim todos os dias, eles até pontuam também se algum incêndio está atrapalhando a visibilidade do motorista em alguma região, em alguma rodovia, perdão, aqui da nossa região ou do estado de São Paulo. Segundo hoje o boletim divulgado, não prejudica o motorista as queimadas que estão com focos ativos aqui em todo o estado de São Paulo. Ok, obrigado. Obrigado, Raianosa. Perguntou de estrada, Sabino, tem um ouvinte falando sobre um acidente no quilômetro 55 da rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital. Bom dia, Lopato, bom dia, Sabino, André, por condição melhor do campo motorista. Acidente no KM 55 da Bandeirantes, sentido São Paulo. Por baixo aqui já quase 5 quilômetros de condicionamento, trânsito parado, KM 55, sentido São Paulo, rodovia dos Bandeirantes. Está aí o nosso ouvinte ajudando na prestação de serviço, mais de 5 quilômetros de congestionamento. Segundo ele, a tendência é piorar. Então, se puder, evite a rodovia dos Bandeirantes, sentido São Paulo. A outra opção é você pegar pela Anhanguera e chegar da mesma forma aqui à capital paulista. 10h41, a Raiane Brancati, da Band Vale FM, falava sobre um alerta da Defesa Civil paulista para calor, tempo seco, queimada e incêndio. Mas isso não acontece só aqui. No Brasil inteiro, a gente deve ter, nos próximos dias, o alerta para queimadas.